Se você estuda para concursos públicos da área fiscal, o segundo semestre deste ano promete. São vários concursos para essa área e os interessados devem intensificar a preparação. Quer ficar por dentro de todas as novidades de concursos fiscais? Então se liga nesse boletim especial. Na região sudeste são várias as oportunidades. Em Maricá, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, saiu o edital com a exigência de graduação em qualquer área e os ganhos podem chegar a 15 mil reais. Quer se inscrever? Os cadastros poderão ser feitos até o dia 27 de agosto. Em São Paulo também há oportunidades previstas. A Secretaria de Fazenda do município de São Paulo pediu concurso público para auditor fiscal. A carreira é destinada a quem possui nível superior em qualquer área e tem ganhos de 16 mil reais. E a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal também tem concurso previsto para auditor. A pasta já está na fase de escolha da organizadora. A Cefaz do Distrito Federal oferecerá 120 vagas, sendo 40 imediatas e 80 em cadastro de reserva. Pode concorrer quem possui graduação em qualquer área. Os ganhos chegam a 22 mil reais. No Mato Grosso, a Secretaria de Fazenda do Estado tem pedido para preencher vagas de fiscal de tributos. No total, a pasta possui 354 cargos vagos. A demora do governo em autorizar a seleção tem a ver com um decreto que determina o contingenciamento dos gastos do Poder Executivo. Esse decreto, contudo, pode ter fim a partir de agosto deste ano. O cargo de fiscal em Mato Grosso é destinado a graduados em qualquer área. Os ganhos passam dos 24 mil reais. E a região sul do país também apresenta oportunidade na área fiscal. Em Santa Catarina, a Secretaria de Estado de Fazenda vai abrir 90 vagas de auditor fiscal. Os preparativos da seleção estão adiantados. A Secretaria já formou a comissão que ficará responsável pelo concurso. E o próximo passo será a escolha da organizadora. O cargo de auditor em Santa Catarina tem remuneração de 22 mil e 800 reais. E é destinado a quem tem graduação em qualquer área. No Rio Grande do Sul também tem concurso para a área fiscal. A Secretaria de Fazenda vai abrir vagas para auditor fiscal, que já tem organizador contratado. O Sebrasp ficará responsável por receber inscrições e aplicar as provas de seleção. O edital é questão de tempo, podendo sair em agosto. O cargo de auditor é destinado a graduados em qualquer área. Se o seu sonho é ingressar na área fiscal da União, também há concurso em pauta. A Receita Federal pede ao Ministério do Planejamento 630 vagas de auditor. Cargo com remuneração de 20 mil e 123 reais. Os interessados devem ter graduação em qualquer área. Ficou interessado em um desses concursos? Então acesse já a Folha Dirigida Online para ficar por dentro dele. A gente se vê em o próximo Boletim. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti